Hoje começa a festa de Santo Antônio, o índio tá chegando aqui. Ô índio, você já tá de touca, é? Você já é casadinho, você não precisa casar não, né? Rapaz do céu, eu tava falando isso agora há pouco aqui pra uma das meninas que tão fazendo bolo. Eu não caso mais nunca na minha vida, mais nunca. Mas tem quem quer casar. E pra quem é solteiro e quer casar, casa, é muito bom casar. Casa pra você ver. E essa é a oportunidade, né? Só que eu tenho que fazer um negócio positivo. Então casar é muito bom. Você que ainda não casou, você tem a oportunidade, William Souza, de comprar um pedaço de bolo aqui na paróquia de Santo Antônio, na Vila Santo Antônio. Tá tudo preparado pra festa. Olha lá. Só que nós vamos mostrar agora o bolo sendo feito. Não sei como é que tá aí o nosso tempo, mas dá uma olhada. Ó, as meninas tão por aqui. Todo mundo trabalhando. Serão 120 metros de bolo. 120 metros de bolo é muito bolo, né, Andréia? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? É, 120 metros de bolo. Quantas mil medalhinhas? Teremos 3 mil de aço, 3 de ouro e 10 de prata. Olha só, vai ter ouro também. Sim. Tem pra todo mundo, né? Tem pra todo mundo. Se todo mundo correr, dá tempo ainda de comprar o convitinho. Comprar o convite, só que o bolo vai ser cortado no... A entrega vai ser o domingo, a partir das 7 às 14. E a festa começa quando? A festa começa hoje, sexta-feira. E vai até domingo. Ah, que legal. Então, olha, tá todo mundo preparado. Estão aí, pra você que tá acompanhando o William Souza. Além do bolo delicioso, tem a oportunidade de pegar a medalhinha. Agora vamos ver o negócio. A mãozinha, cadê? Eu sou casada, mas não posso usar aliança aqui. Por causa do? 27 anos casada já. 27. Mas você casou através do bolo também ou não? Eu não, mas... Mas tem muita fé em Santo Antônio. É? É o seguinte, William Souza. De repente a pessoa faz o bolo, mas... Cadê? Rapidinho aqui. Dá licença. Cadê a aliança? Não tem. Você é separadinha? Não, senhor. Sou solteira. Solteira aí, ó. Cadê a aliança? Não podemos trabalhar com aliança. Mas é casada ou solteira? Casada. Você? Casada. 46 anos. 46 anos. E você é solteira? Sim. Tem que comprar o bolo. Já comprei. Você viu? Quem faz o bolo, às vezes, compra o pedaço do bolo, mas compra sem a medalhinha. É? Não, mas a gente não compra por causa da medalha, por causa de arrumar marido, não? Não? Não, não compra pela devorção. Eu também não tenho aliança. Não, mas também, outra que, como ela falou, sem aliança aqui, sem joia nenhuma, por causa que a gente tá trabalhando no bolo, né, bem? Também tô solteiro. Tá bom. Vou comprar o bolo agora, hein? Ah, você precisa comprar, então. Tem que ter um olho bonito. Obrigada. Aí, tá vendo? Não adianta. Não adianta. Tem que ter um sagrado a Deus. Fez o bolo, mas não, mas tá certo, é. A pessoa vem e ajuda, mas logo naquele pedacinho do canto, ô, ele é solto, que não tem a medalhinha. Esse é o segredo. Ah, esse índio, Marigá, é demais, hein? Ah, o índio já vai entrando, ele já vai revirando a vida das pessoas pra descobrir se é casado ou não. Não, viu? Eita. Valeu, índio, Marigá. Obrigado, viu? E, ó, o tradicional bolo do Santo Antônio já começou a ser produzido. Esse ano tem mais de duas mil medalhinhas escondidas ali e esperando, né, os encalhadinhos de plantão. E aí, né, pode ser que as pessoas querem só uma lembrança do santo e tá tudo certo. E aí, será que você vai ter sorte de pegar uma medalhinha ou não? A gente foi conferir como tá a produção, a Milene Pascoal, que também tá em busca de um marido, conta pra gente. Ovos, farinha, açúcar e muita mão na massa. Dos ingredientes para as batedeiras. Massas prontas direto aos fornos. E das fornalhas para as mesas. Primeiro para esfriar. E é depois disso que são cortados os pedaços. Este ano, são sete metros a mais de bolo em comparação ao ano passado. São 250 formas só de massas, assadas por dia, para que estejam prontos os 120 metros de bolo, ou 15 mil e 200 pedaços, que serão vendidos no domingo, na festa de Santo Antônio. O recheio é feito no sábado, quando também são colocadas as medalhinhas, antes da embalagem. E a expectativa de venda já é certa. Quase não tem mais bolo sobrando. Tem que correr porque nós temos, acho que muito pouco cartãozinho agora para vender na secretaria paroquial e nos plantões da missa, né? E daí, o pessoal tem que dar uma corridinha mesmo, senão vai ficar sem. Porque não tem bolo para vender na hora. E para quem conta com a tradição e espera encontrar a medalhinha de Santo Antônio, este ano, serão mais de 2.500 delas em meio aos 120 metros de bolo. Algumas de ouro, outras de prata e muitas de aço. E quem está há sete anos na produção, garante que já viu muito milagre de Santo Antônio acontecendo. Várias pessoas têm que se encontrar na fila para comprar o bolo, aí encontrou o seu par e casaram, e estão casados até hoje. E fora os milagres, né? De muita gente, de muita cura, né? Que as pessoas recebem, né? Da sua fé em Santo Antônio.